Uma grande alegria poder estar aqui respondendo a perguntas de todo o Brasil, esclarecendo assuntos e temas referentes à pesca e à aquicultura no nosso país e, claro, mostrando as ações do nosso governo. O lançamento do Plano Safra, com 2 bilhões ofertados para esta atividade, como diversas outras ações que buscam fazer com que as pessoas que vivem da pesca, vivem da aquicultura, possam ter condições de trabalho e, acima de tudo, conquistas garantidas. Queremos que o Brasil seja o país do pescado. Queremos produzir para oferecer para o cidadão pescado a um preço mais barato, garantindo o consumo da proteína de qualidade. Vamos juntos fazer o Brasil ser o país do pescado.